E aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3 Coelhos, quem fala com vocês é o Igor E pra quebrar um pouquinho esse papo aí de heist direto, de assalto, golpe, caralho, tá toda hora aí rolando aí Mais uma corridinha aqui, né, pra dar uma desbaratinada O nome da corrida é meu pau que te levanta Feita pelo, deixa eu ver aqui, pelo ZTwistGamer, ele provavelmente mandou pra mim lá no Twitter Ele provavelmente faz um tempo já, tá Deixa eu ler aqui a descrição do cara Uma corrida especialmente para o Igor3caralho, meu nome é com I, caralho, porra Pra ele que gosta de levantar todo mundo, é sempre bom, né Beijo pro Igor3caralho, beijo pra você também, cara, muito obrigado aí pela corrida E quando esse pau no cu acabar de entrar na partida aqui, a gente vai lá, vambora Bem, então, eu coloquei aqui pra jogar de... de carro... Porra, esqueci o nome Calma aí, cadê? Carro esportivo, vô de massacro E foda-se, vou com esse massacro aqui, rosa choque, transeunte Vambora Olha só que vovô transudo, moleque, na moral Fala que não dá pra perder pra ele Aí, gatão Calma, mas tem elevação da vitória nenhuma, não, peraí Nossa, deve ver com o vovô transudo, vambora Meu massacro rosa, transante Vambora A porra Na moral, cara, muito lindo, muito lindo, olha lá Não só tem massacro, não A gente só tivesse massacro, mas nem é só massacro, não Filha da puta Oh, yeah, me fudi Ai, caralho Caralho, velho Na moral, eu sou muito fudido, cara Eu sou muito fudido, cara Olha isso Dislike Bom, o vagabundo se fudeu aqui Like Tá bom Vambora, massacrinho Delíquia Só no vácuo Oh, yeah Caralho Joguei longe Quer dizer, não me dei muito bem, não, né Mas o vagabundo se fudeu mais Tá bom Hi, 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 hi Muito bom, moleque Na moral Vamos ver, vamos ver Onde é que tá esse pau Que levanta os outros aí Ver se levanta mesmo essa porra, né Tá, vambora Ai, caralho É pra cá Parece que eu fui de uma maneira burra O vagabundo tá embrasado aqui, cara Que loucura Ai, filha da puta Caralho, tá um roda-roda do caralho ali, viado Like Já tô em terceiro Pra quem tava em último Eita Bora Bora, vambora Isso, cara Eu sou muito motorista Na moral Que loucura Oh, yeah Então, galera Essa corrida aqui Eu podia colocar super, entendeu Só que porra Toda hora Vagabundo faz corrida de super aí Eu vou fazer corrida de esportivo mesmo E foda-se Pra ver se dá uma diferenciada aí, né, cara Eita, caralho Ai, quase Opa Peguei, peguei Oh, yeah Ah, não Cara Deslike Me fudi Vou ter que restaurar Fiquei fudido Vou até voltar ali Melhor restaurar logo Caralho Que merda Essa porra Dessa música ainda Pô, sacanagem, cara Na moral Agora eu tenho que desligar A porra da música Se essa porra me dá flag, né, cara Porra O pior é que eu desliguei Essa merda Antes de entrar no jogo, cara É isso que eu fico puto Puta que pariu Ah, foda-se Vambora Ainda vou Ainda vou Conseguir chegar lá Nesses pau no cu aí, ó Esses virjão aí, ó Olha, aqui tem um virjão aqui Oh, yeah Caralho Eita, eita Ah, vambora Massacrinho Tá, vai Caralho Deslizou pra carinha Caralho, não quer subir, não? Ah, tá Vai subir Subiu Foda-se Ela tem que descer agora Ai, caralho Desceu da maneira burra Mas meio que deu certo, hein Tá Caralho, o vagabundo caiu, mané Se fuderam Foda-se Eu não sendo eu, tá bom Foda-se Caralho, aqui, bro Tá, sai da frente Poste Cadê o checkpoint? Tá aqui Oh, yeah Virei Caralho O vagabundo já foi Caralho 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 Vambora Nossa Bem triste, hein Descer de novo Pô, tem que descer de novo Uma piruleta Que isso? Na moral, mandei uma piruleta ninja aqui no bagulho agora Agora valendo Vambora, Massacro Oh, yeah Pegou Nossa Me fudido esse carro, hein Vambora Caralho Caralho De cara na pedra e dislike, hein Vambora Pô, cara Aquela porra lá de ter que ficar arrumando a música Me fudeu, hein Perdi tempo pra caramba Ah A porra, tá A porra da serra tava pro lado burro ali, mano Que isso? Que isso? Carro dando piruleta sozinho, viado De like Pô, será que eu vou tomar no cu, cara? Ah, não No cu, não, cara No cu, não Vambora Vambora, massacrinho Caralho Esse carro é mó sabão Mó sabão não, né Tô em alta velocidade É foda mesmo Não imagino Eita Oh, yeah Bom, ainda não tá contante Foda-se Acho que eu tô chegando já Que isso? Porra Caralho Carveira toa, mano Yell Caralho Tamo longe Não, tô vendo os caras ali Mas, porra Ela tá longe Eita, porra Tem um pinote aqui, ó Pinotinho Pinotinho transeunte Ah, pinotei De uma maneira burra Caralho Ai, caralho Vou ter que a gente Olha isso Olha Que coisa mais absurda, cara Acho que eu vou tomar no cu, hein Ah No cu Dislike, cara Bom, mas agora Vamos fazer um repetequinho Caralho Ih, o carro não tem pressão Pra pra lá, pra lá, não Bom, vamos fazer Vamos fazer um repetequinho É Com tudo ligado, né Com o quadro Sangue de graça Sangue de graça e derrota Sempre bom Vambora Vamos lá Que esse aqui foi no cu mesmo Dislike É, rapaz Repetreco Vem de sedã Não é sedã? Isso aqui é sedã Cupê Fudeu, não lembro Bom, foda-se Não é É um carro totalmente Não convencional E Essa aqui tem Sangue no zóio Estouro Derrota Porra Morte Ih, não sei porque Que eu tô em primeiro, hein Vamos embora Eita Tomei uma porrada Eita Pronto Começou a putaria Ah Caralho Como é que esse filha da puta Me bombardeou assim, cara Longe pra caralho Dislike Inclusive, né Caralho Ah Filha da puta Mesmo filha da puta Cadê a porra Puxa a porra Puxa a porra da arma aí, caralho Da bomba, diabo Eita Eita Foda-lhe Eita Caralho Furou meu pneu Que diabo ruim Caralho Vovô transuta Vovô transuta Tá doidão de pó, viado Mas foda Sai dessa merda mesmo Caralho Vai ficar uma putaria Já tô até vendo Vai ser uma putaria Do caralho Lá no Nem vou fazer nada Tô fudido aqui Em penúltimo Caralho Olha só Que NPC do capeta, cara Não torcei pra esse cara Morrer aí pra caralho Nossa Nossa Agora eu que mandei mal mesmo Caralho Ah, cara Filho da puta Pior que ele não estourou não Só eu que fui mesmo Dislike Eita porra Caralho Olha o tanto de carro Que tem aqui, cara Só que é foda, né Eu devia pedir um Pra bater no outro É foda Porra Que carro ruim, cara Que merda Olha isso Caralho Eita Bom, não fui eu Foda-se Passar com Ali Tem uma mina ali no chão O vagabundo é foda Caralho All ride, moleque All ride incidental Tá ligado Nossa Os caras tão muito longe Ai Caralho Puta que pariu Que merda Caiu um já Que eu tô vendo ali Boa Filho da puta Tem que pegar a polícia Pra polícia Foder a vida desses Puta que pariu Não é chato não isso, hein Bobeira, hein Caralho Porra Tem mina pra caralho No bagulho Sai da frente Sai da frente Caralho Que triste Pô Nem pra passar aqui Um XF Aqui, né Cara E eu roubar Caralho Caralho Passa Eu vou que eu tô fazendo a corrida aqui sozinho, né Cara Ninguém tá me irritando Olha só, cara Aquele NPC Filho da puta Pior que esse carro é tão merda Que ele nem empurra o carro dos outros Foda-se Olha isso Essa merda é 1.0 Não é possível Caralho Bom, pelo menos ele é rosa choque transeunte Ih, caralho Dá esse carro aí, cara Olha isso aqui, cara Que bosta Dá esse carro Eu tô fugindo em último mesmo Me dá essa merda aí Sai Vai, mete o pé daí Foda-se Entra, caralho Ih, tá bugado não, hein Bobeira Vamos pegar isso aqui Vamos ver se isso aqui melhora um pouco Ó, melhorou, hein Ouia Até vagabundo me estourar, pelo menos É, não tá bom pra caralho não Mas melhorou Caralho Sabonete do caralho Bora, sabonete Pelo menos é mais rápido, né Caralho Nossa senhora Poda-se Não tem nada a ver com isso Eita Ah, não, cara Caralho Deslike Desvira, 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 desvira Oh, yeah Caralho Gostei desse carro aqui, hein Vou pegar esse carro aqui Vem Oh, yeah Um super Caralho, o cara tá me dando tiro aqui, viada Queimar roupa Que absurdo Eita Foda-se Não foi em mim Foda-se Ah, não me mata não, cara Não me mata não, cara Não pegar Caralho Olha isso, cara Filho da puta, cara Em cima do checkpoint Primeiro diabo do carro não pegou o checkpoint Nossa Que punheta que tá isso aí, hein Olha esse carro, cara Que não anda Meu Deus Meu Deus, cara Nossa Nossa, cara Filho de uma puta, né Não é um capeta Não é um viado Não é um Darrabo Esse viado Caralho Olha esse carro, cara Meu Deus do céu Nossa senhora Muito ruim Ah Tem que estourar mesmo Essa porra Desse carro Merda Porra Eu vou subir ali E vou pegar Vou correndo Tá foda Todo mundo tá fazendo bagulho E eu não tô Eita Foda-se Não, vai, 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 vai Peguei, foda-se Agora tem que des... Ah, foda-se Foda-se Já peguei mesmo Foda-se Agora é só descer transante Oh yeah Cara, nem sabia de atropelar ninguém, não Quero pegar Caralho Olha como é que o carro cai, cara De uma maneira burra Foda-se Peguei Eita Mas peguei, foda-se Não tem problema, não Esse babaca aqui matando Foda-se Caguei pra ele Ah Cara chato, cara Nada à frente Eita Ai, caralho Que moleque chato, cara Moleque bem chato Inclusive Vamos foder ele Ah, não deu Foda-se Vamos foder agora É, só que ele vai Não vai restaurar não Não morreu Ok Peguei Isso Estoura aí, capeta Diabo Ruim Tô em quarto Beleza Já vi pior Vambora Caralho Olha quanto carro tem aqui embaixo Se liga só Quanto carro tem Olha esse carro Olha só esse carro É Vai ficar fudido aí Carro merda Desse Caralho Muito ruim Olha isso, cara Nossa Mas é muito ruim Cara É É Vou correndo também Foda-se É Se eu não tivesse caído, né Puta que me pariu, cara Na moral Que triste esse carro Maluco Caralho Acelera, porra Ah, cara Na moral Muito ruim É Tomei Muito ruim esse carro, cara Que absurdo Tem carro ruim Tem essa porra Na moral Muito ruim mesmo Meu Deus Ô, subiu Aí o filho da puta Vai me estourar Ó, subiu, hein Vai, 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 vai Peguei Oh, yeah Oh, yeah Ficou babaca lá atrás sozinho É, só que eu tenho que socar a árvore Obviamente, né Óbvio que eu tenho que socar Não, eu sou o Igor O cara mais fodido do mundo Beleza Cai na pista Freia Caramba, acabou Já terminou, cara Nossa Que triste essa corrida, cara Caralho Bom, mas acho que agora acabou a punheta, né Babaca ficou pra trás lá Igual um cuzão Vamos pegar um carro melhor aqui Deixa eu ver É isso aqui? Sai, moça Dá essa merda aí Vamos pegar o banchi Não sei se é muito melhor não Essa bonitinha também Tem que achar um outro super, cara Na hora que eu peguei o super Filha da puta Não peguei o jackpot Não estourei Dislike Eita Ah, caralho NPC Nossa, olha isso É, agora eu me joguei na frente dele também Só de hype Porque eu sou troll Ah Filho da puta Vamos com essa merda aqui mesmo Então, né O que tem Nossa, cara Mata-mata do caralho isso aqui Vambora Olha esse carro, cara Meu Deus, cara Que absurdo, cara Vamos descer aqui, né Igual bandido Agora, na moral Quem é que respeita um bandido Que vem emboladão num carro rosa, moleque Raul da choque Ninguém, né Ai, caralho Volta E vambora O cabuno está se matando ali, ó Será que eles ficaram preso em cima do prédio, cara Só um cara Ih, caralho Tem um cara aqui Onde aí, cara Que loucura Ainda bate Soquei o cara aqui Que carro ruim Foda-se Nossa, cara Definitivamente eu não vou por ali Foda-se Vou por aqui Ih, foda-se Vou mesmo Igual bandido Roubante Ih, ih, ih Roubante mais ou menos, né, cara Só não quis fazer a rampa mesmo Quem fez a rampa se fodeu, né Ou não, né Tem que andar logo Que já vai dar o Já vai começar a contagem Nessa porra Vambora Oh, yeah Ih, rapaz Olha lá O cara conseguiu Dar o pinote dele lá Hum Que vai ser foda Ou não, né Oh, yeah Ainda vou terminar em terceiro Oh, yeah Se não me estourarem, né Oh, yeah Ih, ih, ih Ainda pulei do carro ainda Igual bandido Foda-se Uff Caralho Que triste essa porra Uma putaria do caralho Mas É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like no vídeo Adiciona os favoritos Beleza E, galera É Não esqueçam de clicar no gostei também Sempre bom Ajuda a divulgar aí E dá uma olhada aqui na descrição também Que tem várias coisas interessantes Como o canal dos outros piratas O Cross O Dave E o Bruno Tem também as redes sociais aqui do canal E o link da minha loja parceira Falou? Então se tiver afim de jogar um GTA V Jogar as rastes aí Pega o GTA V lá nos caras Valeu? Então, galera Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido E até a próxima Tchau, tchau